Ame um vagalume, por exemplo, o vagalume é especial, o vagalume é um céu de luz Ele tem muito a nos ensinar, porque se ele fosse egoísta, a luz dele saia de sua testa Só pra ele aqui, ó, pra ele ler alguma coisa, mas não, papá É uma lâmpada duchada no cu dele para iluminar o caminho dos que virão